Pelos prados e campinas, pervejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes e águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dEle eu vou, e pra sempre o Seu nome eu honrarei. Seu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em Suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Um banquete em sua casa, muito alegre eu vou, um lugar em sua mesa me preparo. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Alegria e esperança, caminhando eu vou, minha vida está sempre em Suas mãos. E na casa do Senhor, eu vou, minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.